A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O enquadramento narrativo de Blade Assault é pouco ou nenhum, mas para sermos sinceros não é por uma boa história que mergulhamos no jogo destes. Ainda assim começamos na prisão por termos hackeado a propriedade intelectual de uma ameaçadora corporação. Imbuídos do espírito do Michael Schofield, lá nos evadimos e munidos de um sabre de luz vamos abrindo caminho à espada errada por entre os nossos carcereiros. E eis que surge o que mais se assemelha a uma super vilã futurista, com domínio sobre a eletricidade. Sob ordens do seu CEO decide abater-nos, mas não estivéssemos nós num videojogo e o nosso protagonista não teria sobrevivido de uma vertiginosa queda após o relâmpago emitido pela vilã. Uma certeza fica no horizonte, eventualmente iremos derrotá-la e usar os seus poderes, quem sabe, para recarregar o telemóvel. É aqui que começa a nossa aventura, de tentarmos perceber o quão longe chegamos a partir de um ponto inicial que é sempre o mesmo. O subtil grind, inerente ao jogo Lights, no qual vamos farmando recursos para investir entre runs, em novas habilidades para o nosso personagem e que tem aqui uma outra dimensão neste Blade Assault. No bar onde começamos cada playthrough existem diversos vendedores que nos permitem investir em equipamentos diferentes, sejam efêmeros ou sejam permanentes. Para isso ajudam também os diferentes tipos de valores que encontramos, sejam os rubis que utilizamos dentro das runs para comprar power-ups, abrir cofres e comprar comida, ou cores e moedas que usamos após morrermos, no hub central, para melhorar o nosso personagem. Das três armas disponíveis, duas delas têm que ser compradas. E a que mais gostei de utilizar foi mesmo o sabre de luz, dada a agilidade de ataque. Uma componente interessante das builds que fazemos passa pelas cores elementais que vamos adicionando ao nosso personagem no final de cada segmento. Leia-se nível. E temos a possibilidade de escolher uma de duas portas. Cada uma delas tem indicação de que tipo de elemento vamos encontrar no final do nível que lhes dá seguimento. Com escalas diferentes de qualidade, de cores comuns a épicos, a energia que vamos criando entre eles pode fazer a diferença entre uma boa run e uma run falhada. Estes núcleos dão-nos à escolha várias opções quando abrimos o baú que o contém, que pode ir de habilidades passivas, como infligir burn nos nossos ataques, atribuir um rasto de elemento ao nosso dash, ou mesmo mudar os nossos ataques especiais. As escolhas que fazemos e as portas que abrimos vão moldando a nossa build em cada run, e as preferências entre os diversos elementos pode passar pela jogabilidade de cada um, havendo jogadores que priorizam DOTs, crowd control, dano puro ou mesmo resistências. Algo interessante que percebemos em Blade Assault é que os únicos elementos proceduralmente gerados são mesmo os itens e núcleos que saem nos baús e as portas correspondentes. Os inimigos, entre os comuns e os elite, são todos perfeitamente pré-definidos e repetíveis entre runs, um fator que me deixou, para ser sincero, algo desagradado. Com a repetitividade habitual de um roguelite, ter os inimigos pré-programados deixa transparecer ainda mais a grande carga de monotonia de fazermos os mesmos segmentos, do mesmo ponto de partida, com a esperança de chegar o mais longe possível, vezes e vezes sem conta. Tudo isto seria mau se o combate não fosse verdadeiramente frenético e delicioso, fazendo jus ao que de melhor se faz nos tempos dos 16-bits e das arcadas contemporâneas. Um jogo nos obriga a estar sempre em movimento e em combate. Se estivermos parados, ele começa a escalar a barra de nível dos inimigos e que nos obriga também a masterizar os seus controlos. Depois de largas dezenas de runs e alguns bosses batidos sem ainda ter chegado ao fim do jogo, acho curioso que nunca utilize o gatilho que dispara o ataque à distância. E percebi porquê. A intensidade de combate e de número de inimigos que nos obriga a desviar de ataques e de projéteis é tão grande que disparar um tiro é uma quebra de combos e da nossa necessidade de estar sempre, sempre em movimento. Talvez seja-se a razão pela qual não gostei de usar o machado, que tem mais dano, mas tem uma velocidade de ataque mais lenta. E a espingarda, que parece retirar grande parte do flare de combate com sabre de luz, que faz brilhar de forma bastante intensa este maravilhoso indie. Blade Assault, que ainda está em Early Access e nem se nota, é vicente como os melhores Roguelites são. Para além da maravilhosa direcção artística de uma pixel art que pinta de forma brilhante o ambiente cyberpunk, são mesmo os seus controles e o combate intenso e impiadoso que o torna o melhor sucessor de Dead Cells que já joguei. E que vai ficar instalado como aquele jogo que volta e meia liga apenas para tentar chegar um pouco mais longe, mas onde a qualidade do combate é recompensa mais do que suficiente para lá voltar, uma e outra vez. E aí E aí